Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Isadora e hoje a gente vai assistir Isabel chorando que quer ir pra escola Não quer ir pra casa com o pai dele Ah, em fevereiro vai voltar As alas Meu pai respirando a casa, gente Avião de papel, nice Ele tirou 1 de abril de 2017 Como é que é? Não, mentira Gente, espero que vocês tenham gostado Tchau